Eu tenho aqui uma sobrecarga tributária. Na realidade, estamos no meio de uma discussão sobre reforma tributária, né, Rodrigo? E vai levar algum tempo, pelo todo o andamento que a gente está assistindo aí no Congresso e tudo mais, mas a carga tributária para o setor é imensa, né? 40% ou algo em torno desse patamar, assim, é um número que realmente penaliza muito, é muito punitivo para as empresas e também para os consumidores, né? Como é que vocês estão endereçando esse tema, assim, essa reforma também tem uma série de aspectos até que podem até elevar em alguns aspectos a carga. Como é que vocês estão endereçando isso? Você, Oi e o setor, como é que é a mobilização? Esse é um tema muito mais setorial do que individual de cada uma das empresas, tá? Então, por coincidência, eu acabei de assumir recentemente a presidência do Sindicato Patronal, que é a Conexus, a gente mudou de nome, era o antigo Sinditele Brasil, mas que reúne as principais operadoras do país. Então, eu assumi a presidência da Conexus Brasil Digital e um dos grandes temas que nós temos que enfrentar é, sem dúvida nenhuma, a carga tributária do setor. O setor hoje é um dos setores mais tributados do país sobre qualquer medida e qualquer ótica, tá? Então, a carga tributária em 2019 para o setor chegou a inacreditáveis 47%. Inacreditáveis 47%. E a gente vê uma diferença entre resultado gerado pelo setor e carga tributária, onde telecom é, sem dúvida nenhuma, o pior setor nessa relação hoje, basicamente por um motivo, tá? Não é porque ninguém gosta do setor de telecom ou não sei o quê, porque acha que ele não seja importante, não. É porque é fácil arrecadar. É uma enorme máquina de arrecadação. Você tem contas, você tem agências regulatórias, você tem fiscalização, você tem grandes empresas, você tem o volume de receita do setor absolutamente concentrado em grandes empresas que são 100% formais e legais e que tributam todo mês de maneira muito simples, né? Então, todos os estados acabaram, e até mesmo um pouco a União, mas principalmente os estados através de ICMS, acabaram usando da máquina de telecom, uma grande máquina arrecadatória, independente se era importante ou não você estimular o consumo e promover inclusão e promover desenvolvimento a partir da adoção do serviço de telecomunicações. Essa visão precisa mudar, ela talvez tenha sido importante no passado, mas é inviável pensar que o país consegue ter um nível de desenvolvimento econômico, social, inclusão, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de geração de capacidade de propriedade intelectual, mantendo esse nível de carga tributária sobre um insumo básico de vida moderna, que é conectividade, que é serviço digital. Então, é um problema que nós precisamos enfrentar. Ele passa desde uma revisão da estrutura atual, que é mais difícil, porque é sempre mais difícil você cortar impostos que já existem, mas principalmente em relação à tributação de tudo que vem de novo. Por exemplo, internet das coisas. Hoje, a internet das coisas no país é inviável. É inviável porque o imposto custa mais caro do que a receita. Só o imposto de licenciamento de chips custa mais caro do que a receita que você tem por mês. Então, algumas distorções têm que ser enfrentadas de maneira muito precisa. E do outro aspecto de reforma, a famosa contribuição sobre operações de bens e serviços, com a incorporação de piscofins, ela, para o setor, acaba sendo problemática. Ela é uma simplificação, ela tem os seus méritos por uma série de óticas, mas, no caso dos setores que são intensivos em serviços, isso pode ser um impacto razoável. E que é um impacto que, dado o nível de rentabilidade que o setor tem hoje, como eu mencionei, é um setor que tem a maior defasagem entre imposto arrecadado e resultado gerado para o acionista, é um aumento da carga tributária que não tem como ser absorvido pelo setor, ele tem que ser repassado. Então, na prática, o que você vai fazer é repassar preço.